Fiquei esses dias toda sumida, porque eu não sabia se eu ia conseguir falar com vocês, gravar esse vídeo. Eu sempre fui uma filha muito apegada aos meus pais. Quando eu era pequena, meus pais faziam encontros de casais na igreja e viajavam com a igreja. Ficava tipo, final de semana fora e eu sempre chorava, sempre ficava mal. Eu era aquela filha que quando eu ia pra casa dos meus primos, eu pedia pra ir pra dormir na casa dos meus primos, mas ligava à noite, mãe, por favor, vem me buscar, porque eu sempre fui muito apegada aos meus pais. E eu recebi um baque muito grande na minha vida. Perder meu pai foi assim, uma coisa que eu nunca imaginei que ia me doer tanto. A gente sabe que, pelo curso da vida, os filhos vão depois dos pais, né? Então, assim, a gente sabe que a gente vai ter esse baque, a gente meio que espera, mas a gente nunca tá preparada pra isso. Ainda mais de Covid, né? Ainda mais desse vírus que eu tive tanto medo quando começou essa pandemia. Eu falei pro Diego assim, tomara que meu pai, minha mãe e sua mãe não peguem isso, porque são um grupo de risco, né? E depois, com o passar do tempo, a gente foi vendo que outras pessoas morreram, nossos amigos, sem comorbidade nenhuma, novos, sem ser grupo de risco. Então, assim, foi realmente um vírus que, sei lá, sei lá. Meu pai, gente, vou falar uma coisa pra vocês. No outro vídeo que eu gravei, eu falei pra vocês como que foi, né? Que ele pegou, mais ou menos. E meu pai, ele ia vacinar na semana que ele pegou Covid, ele ia vacinar. E, assim, a gente foi conversando, né? A gente... Eu fiquei muito mal, com muito medo, porque meu pai, ele tem asma. Mas eu tava falando com ele ainda no CTI. Ele falou, meu filho, fica tranquilo. Eu te amo, eu tô bem. Aí, me relatava algumas coisas, né? Tipo, que tava... Às vezes, tava desconfortável, mas que tava tudo bem, pra eu ficar tranquila. O meu pai, ele foi internado no dia 8 de abril. E aí, eu não sei exatamente quantos dias depois, mas ele foi pro CTI e tiraram o celular dele. E... Ele sabia que ia pro CTI, mas não sabia quando e não deu tempo dele avisar que ele ia pro CTI. E aí, eu senti... Nossa, eu fiquei muito mal, porque eu não tive nem oportunidade de falar. Tá bom, pai, tá? Não sei o que, eu não tive nem oportunidade. E aí, dois ou três dias depois, meu pai teve uma melhora. E voltou pro quarto. E eu acredito que foi a oportunidade que Deus me deu de me despedir do meu pai. Quando ele voltou, ele me mandou uma mensagem. E aí, eu... Eu mandei um áudio pra ele, toda feliz. Falei, pai, não tô acreditando que é você. Eu não tô acreditando que é você. Porque eu tinha sentido uma coisa tão estranha, como se eu não tivesse me despedido dele. E aí, ele voltou e me mandou mensagem. E aí, eu fiquei tão feliz. Aí, eu falei que eu amava ele muito. Pedi desculpa por não ter mandado a meia que ele me pediu. Que ele sentia muito frio no pé. Toda vez que ele tava aqui em casa, ele falava assim, filha, me presta uma meia. Eu falei, por quê, pai? Porque a sua casa é muito fria, eu tô com frio no pé. Toda vez ele falava... Ele me pediu, o hospital é perto da minha casa. E eu tinha mandado algumas coisas pra ele. Logo nos primeiros dias. E aí... Eu falei pra ele que ele faz muita falta. Ele me mandou uma fotinho com oxigênio. Eu falei que ele tava bonito, mesmo assim. E eu falei que eu amava muito ele. Ele perguntou do Lucas, porque o Lucas tava dodói. Daí, eu mandei fotinho. E a gente foi conversando. Ele botou pra mim, vocês fazem muita falta. Eu sinto saudades o tempo inteiro. E eu botei, você também faz muita falta. E eu tinha falado com a Alessandra, minha amiga, que a gente não tem que esperar os momentos perfeitos pra poder fazer os encontros com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, né? Independente de ser pai, mãe, família. Com as pessoas que a gente ama. Porque fica uma sensação de que a gente podia ter curtido mais, sabe? De ter ficado mais junto. E ele falou a verdade. Às vezes não dá tempo. Aí, eu quero que eu fale pra ele. Eu quero que você saia logo daí e a gente possa curtir muito mais. Momentos como esse aqui. Você dando frutinha pro Lucas. Daí, mandei um videozinho pra ele. Ai, que gatochinho! Tá gostoso? Dá uma pra mamãe. Pode dar pra mamãe? Aí, ele falou, quero ver se a gente dá um jeito de se ver pelo menos uma vez por mês. Aí, eu falei, uma vez por mês é muito pouco. De 15 em 15 dias. Aí, ele me pediu fotinho. Mandei fotinho em vídeo do Lucas. Ele viu. Depois, ele me desejou uma noite maravilhosa. E a gente vai conversando, né? Tchau, tchau! Logo depois, ele falou pra mim algumas coisas importantes. Pra eu cuidar dos meus bens mais preciosos, que eram o Lucas e o Diego. Eu tinha que ficar bem. Ele falou pra eu cuidar da minha mãe. Ele falou que me amava. E depois, ele me avisou que ia pro CETI de novo. Aí, no dia 16 de abril, ele disse que tava tossindo e que o médico ia lá. Aí, no dia 17, ele mandou uma mensagem falando, filho, eu vou voltar pro CETI. A médica disse que preciso me acompanhar mais de perto. E eu botei uma carinha de triste. Eu falei, tá bom, pai, vou continuar orando. Daí, ele foi pro CETI e não voltou mais. Eu acho que Deus me deu essa oportunidade da gente se despedir. Eu falei o quanto eu amo ele. Que a gente curtiu muito. Que a gente tem momentos maravilhosos. Que eu vou deixar pra vocês verem aí. Mas sempre vai ter aquela sensação de que a gente podia ter curtido mais. O meu pedaço vai ser pra aquele que tá chegando. O que? Puxa saco! Puxa saco! Puxa saco! Puxa saco! Eu vou por luz, mas é... Tu não tem mais ver não, meu filho. Acabou a moral da chegada. Mas eu comei, eu quero doce também. Ah, dá, dá. O meu pedaço agora vai durar. Quem estragou a sofrida? Puxa saco! 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 Ela que arrumava a minha marmita! Mostra a sobra de arte. Olha isso, pelo amor de Deus! Palmas, gente! Palmas pra essa lasanha, palmas! Olha isso! Pelo amor de Deus! Vamos comer! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos dados! No dia 5, quando saiu o resultado dele, se eu não me engano, eu falei pra ele, pai, eu falei pra você não ir, porque ele se sentiu na obrigação de visitar a família do amigo dele, que morreu de Covid também. E logo depois daquilo ali, acho que 7 ou 8 dias depois, ele começou a apresentar os sintomas. Foi a única saída do meu pai que eu posso garantir pra vocês que ele pegou ali. Ou alguém assintomático. Eu nem sei onde que eu tava falando, porque minha mãe chegou aqui e eu tava chorando. Eu não sei onde que eu tava falando, porque minha mãe chegou aqui e eu tava chorando. e ela não gosta de ver eu chorando, aí fiquei conversando com ela. Agora eu voltei pra falar com vocês, mas eu acho que eu estava falando que quando ele pegou o Covid, eu tinha falado pra ele e falei, poxa pai, não era pra você ter ido lá e tal. E daí meu pai mandou uma mensagem que eu achei muito curiosa, assim. Ele tinha parado de chorar, agora eu vou voltar de novo. Ele botou assim, Evelyn, você e Diego estão certíssimos quanto aos cuidados comigo e com a sua mãe. Porque aí eu falei pra ele, pai, tem que se cuidar, não é pra fazer. Você queria, eu sei que você queria demonstrar a solidariedade pra família desse seu amigo, porque foram pessoas incríveis, são pessoas incríveis, né. Quando meu pai tava internado, esse pastor Milton, que foi amigo dele, que faleceu de Covid também, ele comprava remédio pro meu pai, ele ia no hospital visitar ele, sabe. Ele foi uma pessoa incrível, meu pai se sentiu na obrigação de lá, né. Até por ele ser pastor também. E ele mandou assim, mas eu não podia deixar de ir lá, até a irmã Vitalino naquele dia. O pastor Milton me socorreu e me levou várias vezes pro hospital, comprava os meus médios, aquilo que eu falei pra vocês. Quando eu tive alta, no meio da pandemia, ele foi lá comprar os remédios, né. Foi um cumprimento do dever pastoral, semelhante ao sepultamento do Caio, onde fui ao cemitério, pois tinha o dever de estar lá. Ele botou, sei que vocês não querem me perder de jeito nenhum. Porém, como pastor, se eu morrer, estarei morrendo no exercício do ministério. Num caso como esse, é porque entendeu que o meu tempo acabou e me recolheu. Meu pai me mandou essa mensagem. Então, ele meio que falava, se ele morresse, né, devido a ter ido fazer essa visita, ele morreria fazendo, exercendo o ministério. Mas a gente não queria, sabe. E eu entendo a vontade de Deus, eu entendo que ele fez o que ele achava que ele deveria fazer, mas é muito difícil a gente passar por isso tudo, porque meu pai tinha 62 anos. Eu fico imaginando que meu filho não vai ter o avô, né, não vai... Ele não vai ver meu filho crescer e nem meu filho vai ter o carinho do avô que ele amava. Eu tenho os últimos vídeos que meu pai veio aqui pra casa, que ele tava correndo com o Lucas na praça, o Lucas rindo, gargalhando. O Lucas amava meu pai, né. Meu pai tá doido, seu pai tá doido, o que eu faço a marcha? Olha lá, olha lá. Olha aqui, Lucas, olha aqui, Lucas, olha aqui. Coitado do meu filho, chorando. Vai, reexercita, vovôs. Ele ama as avós dele, ama a minha mãe, ama a minha dona Jussara, mas era o avô dele, né, o único avô dele. E não vai ter mais, não vai participar do aniversário de dois anos, não vai estar mais aqui pra gente conversar, a gente se falava todos os dias. A sensação que eu tô, gente, é uma sensação, assim, de abandono mesmo, sabe? Eu tô me sentindo abandonada. E eu não apareci antes, porque eu não tô bem. Eu tô tendo crise de ansiedade, coisa que eu não tinha há muito tempo. Só tive crise de ansiedade uma vez, eu tô tendo crise de ansiedade direto. E eu voltei a fazer terapia pra saber lidar com tudo isso. Já tinha voltado antes, né, mas agora eu tô mais do que nunca. Mas se Deus quiser, eu vou vencer isso tudo, né? A gente que... cada um na sua crença, mas eu creio que um dia a gente vai se reencontrar, né? Não nessa vida, mas vamos se reencontrar no céu. E o que eu queria deixar mensagem pra vocês, gente, é que... Eu até postei lá no Instagram. Não espere o momento perfeito pra você encontrar quem você ama. Não espere aquele dia maravilhoso de sol. Não espere aquele dia maravilhoso que você vai ter muito tempo. Se você tem um pouquinho de tempo, tira esse pouquinho de tempo e vai lá ver a pessoa, né? Porque por mais que eu tenha consciência tranquila de que, tipo, eu tava sempre com os meus pais, sempre, quando eu não tava aqui, quando eles não estavam aqui, eu tava na casa deles. A gente fez uma viagem incrível no início do ano que parece que foi nossa despedida, né? A viagem foi tão legal por a gente não ter passado o Natal e o Ano Novo juntos, né? Que a gente resolveu fazer essa viagem em janeiro, a gente alugou uma casa só pra gente. A viagem foi tão legal que a gente falou assim, cara, a gente tem que fazer isso mais vezes depois da pandemia, né? A gente tem que viajar mais, tá junto, mais junto, foi muito bom, sabe? Mas a sensação que dá é que ficou um vazio muito grande. E que ele não vai estar mais aqui. Não deixa de falar o que você ama pra pessoa que você ama, pra pessoa que tá do seu lado. Acho que Deus me deu essa oportunidade de me despedir do meu pai. Eu falei, a primeira coisa que eu falei pra ele, pai, eu te amo, eu tô morrendo de saudade, você faz muita falta. A pandemia já tinha me ensinado a valorizar cada momento, cada encontro, né? Cada mensagem que às vezes as pessoas mandam, a gente demora meses pra responder. A pandemia já tinha me ensinado muito, mas depois da perda do meu pai me ensinou muito mais. E a vida, ela não avisa quando ela vai acabar. Você pode estar com a pessoa que você ama hoje aí, brigada, sem se falar, ou esperando o melhor final de semana que você tá com o tempo sobrando pra você ver. E pode ser que amanhã essa pessoa não esteja mais aí. Simplesmente, vai embora. Então, queria falar pra vocês que vocês amem, vivam, se cuidem, cuidem de quem vocês amam, dá bronca mesmo. Como eu falei pra vocês no outro vídeo lá, quando eu soube que meu pai tava com Covid, eu enchei o saco dele pra comprar o oxímetro. Talvez se ele não tivesse comprado o oxímetro, ele teria morrido em casa. Porque a saturação dele baixou do nada e ele foi internado. Cuidem-se, cuidem de vocês, cuidem das pessoas que vocês amam e vivam. Amem intensamente, não deixem pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Porque eu tenho aqui infinitas lembranças do meu pai. Infinitas, porque a gente aproveitou muito, a gente foi muito próximo, a gente foi muito unido, né? E ainda assim fica a sensação de vazio, que a gente podia curtir mais e aproveitar mais. Eu precisava fazer esse vídeo pra vocês, pra falar como que eu tô. Porque desde que meu pai faleceu, eu não consegui aparecer mais, né? Fiquei sumida mesmo. Tá muito recente. Não consigo ter alegria de aparecer pra vocês, não quero aparecer assim. Mas agora é um ciclo que se encerra. E eu vou cuidar da minha mãe, como ele falou, pra gente cuidar da minha mãe. Eu vou cuidar do meu filho. Vou cuidar dos meus bens mais preciosos, que ele falou aqui, é o Diego e o Lucas, né? E vamos estar juntos. O tempo que a gente puder, a gente vai estar juntos. Porque a vida é uma só. E a vida passa muito rápido. Mas é isso, obrigada pelo apoio de vocês, pelas mensagens. Obrigada pelas orações. Obrigada a todo mundo que doa sangue. Quando eu divulguei a campanha de doação. Obrigada pela compreensão, pelo carinho. E eu prometo que, aos pouquinhos, eu vou voltando a sorrir de novo. Graças a Deus, o Lucas me tira boas gargalhadas durante o dia. Porque ele veio pra completar a minha vida. Graças a Deus, eu tenho o Lucas. E eu vou continuar aqui, trabalhando, fazendo as minhas coisas. Meu pai amava quando eu dançava dando bom dia. Ele sempre respondia. Meu pai, ele era aquele cara que ele respondia a todos os meus stories. Ele ficava prestando atenção. Se alguém me xingasse alguma coisa, ele... Ih, inveja. Ih, não liga não, que não sei o que. Tudo ele respondia, sabe? Quando eu fazia meus bom dia dançando, ele me mandava print. É, o que é isso, cara? O que você fez? Que música é essa? Que dança é essa? E ele vai fazer muita falta da alegria dele, do sorriso dele. Vai fazer muita falta, muita, muita, muita. É isso, gente. Quem é mais preguiçoso? Quem é mais organizado? Gata. Quem é mais estudioso? Quem tem o gosto musical melhor? Quem chora mais? Quem ajuda mais nas tarefas da casa? Obrigada. Quem é mais disposto? Quem procrastina mais? Quem demora mais pra se arrumar? É. Quem é mais carinhoso? As duas. Quem é mais delicado, dedicado? Quem é mais meio? Poxa. Quem é mais meio? As duas são coice de muro. Quem é mais caseiro? Quem é mais caseiro? As duas, nesse momento. Quem é mais festeiro? Quem é mais tímido? Nem vou dar as duas. Quem é mais ousado? Quem é mais comprometido? Você, obrigado. Quem é mais desleixado? Lá vem. Quem é mais engraçado? As duas. Quem é mais irritante, amiga? Olha só, é ele que responde, não é você, não. Quem é mais distraído? Eu nunca sei as pessoas. Quem é... Quem fala mais? As duas. Quem é mais... Quem gasta mais dinheiro? Quem fala mais é você. Quem gasta mais dinheiro? Eu não, eu é. É você, porque eu não tenho. Quem seria preso? Nenhuma das duas. Quem come mais, Lívia? Quem assiste mais sérios? Quem é mais criativo? As duas. Quem é mais ligado em redes sociais? É... Ai, doido, eu acho. Não, mais você. Quem é menos sociável? Não, não. Quem fica menos chato depois que acorda? Quem é menos desapegado das coisas? É, velho. Acabou. É isso. É isso. Seu nariz, seu nariz. Quer mais? Olha aqui, ó O vovô vai correr, ó E o cabalo, o mercão é tão bonzinho Traz o leite e a manteiga Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos dados Tá pequenininho Lucas, Lucas, ó Eee Tá dando uma canseira Corre, 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 corre Ai Vai me pegar Ai, 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 ai Ai, ai, ai Vai Vem cá, vovô, vem Corre, corre, corre Vou pegar, vou pegar Opa, opa Ai Ele que já na pontizinha Corre Tá gostosa as adugas? Ele chupa rapidinho Ele come rapidinho Você é muito bonito, Fernanda Não, cara, você é bonito Ó, você é bonito Você quer morder minha calça Você quer morder minha calça Você quer Ó, dá patinha aqui pro vovô Isso, dá patinha pro vovô Fofô Fofô Gosta que é tipo você Você tá igual seu pai Todo tosado Sabe Ah, vem cá, vem Vem cá, vem cá Isso, vai Tem chulé aqui, rapaz Vai morder meu É Ah, não vai chutar Rapaz que você vergonha Eu sinto Isso, abre bocão Também enralou um negócio aqui Tá gostoso pra caramba Eu tenho amor pra dar pra você também, cara Sob a forma de pêla Vovô, que colherona Só porque tu gosta de colher cheia, né? Que a criança quer também Até ele riu Ai, meu pai Vovô tem maior bocão Olha o dedo dele Com a galinha pipadinha Aí, Lucas Olha, Lucas, o dedo de um vovô Olha O bolo bita junto, ele não consegue Pra ver Ah, o vovô tá te trolando Posso entrar na piscina com você? Posso? Pode Ih, ele vai pra piscina Posso? Posso, Lucas? Não Ai, eu vou entrar nessa piscina Posso entrar? Posso entrar na piscina? Vai encher a piscina Vou Ai, eu quero entrar nessa piscina Posso? Vou tirar esse grama do pé Olha aí Olha que bonitinho A boquinha de leão, gente Olha Lá em casa ela cresce, cresce Aí Eu acho que porque pega muito som Deixa eu dar um cheiro nesse suvaco Ai, dá um suvaco Deixa eu dar um cheiro nesse suvaco, ó Fala pro vovô encher a água Fala, vovô Cadê a água? Quer botar água? Quer? Quer botar água aqui? Quer? Quer botar água pra encher? Como é que é, Blicop? Não? Lucas, Lucas Aqui o passarinho aqui Aqui, aqui, Lucas Aqui, ó Aqui, ó Ali E a canária até Aqui em cima, Lucas Ali, ó Aqui, Lucas Aqui, o passarinho aqui, ó Aqui, Lucas Ele tá olhando, ele tá olhando Dá tchau pra ele, dá tchau Olha lá Olha o passarinho Tchau, passarinho E, ó, que lindo A canária da terra A canária da bunda, é Ali, Lucas Ali, Lucas Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ali Ali, Lucas Deixa eu ir lá pra frente Aqui, Lucas Aqui, ó Aqui, ó Eu disse, Mariquei Tu bebeu Ele tá abrindo O roninho Tá abrindo O ronando Tchau, tchau. I don't want to close my eyes It feels like I'm falling down Falling down Oh, why? Why won't they go away? Pictures of you in my head The way you left broke my heart